Oi gente, no vídeo de hoje, respondendo uma internauta daqui do canal, que acabou comentando comigo o seguinte Se tinha como uma mulher fazer trabalho pra homens que ela nunca teve intimidade Às vezes pode ter tido apenas uma troca de olhares ou até mesmo um simples beijo Se tem como fazer trabalho pra esses casos ou não Bom, ter como vai variar muito Não vai ser pra todo mundo que vai ser útil essa resposta Porque assim, existe casos de trabalhos espirituais que, por exemplo Ah, você ficou uma vez com a pessoa Tem como a gente fazer trabalho pra que você possa ficar outras vezes também com essa pessoa Ou seja, pra essa pessoa te procurar mais Isso tem como Agora, por exemplo, com base em apenas um encontro Se você quer fazer um trabalho espiritual de amarração Ou até mesmo um trabalho forte pra você já casar com essa pessoa Não indico você a fazer isso Porque, consequentemente, você nem conhece a pessoa Então, como que você vai fazer um trabalho pra uma pessoa? Aí depois, por exemplo, você faz o trabalho pra pessoa A pessoa é ciumenta, a pessoa é agressiva Você vai falar, sai coisa do trabalho Nem sempre, às vezes a pessoa já era daquele jeito e você não conhecia Então, se alguém me procura com esses requisitos O que eu aconselho a pessoa primeiro? Jogar o tarot das bruxas Que é o jogo mais indicado Porque lá naquele jogo que é o tarot das bruxas Lá eu vou conseguir ter acesso O que pode ser feito pra trazer algum resultado Dentro daquilo que você realmente busca Ah, você quer uma mansão? Não é aconselhável Ah, mas, por exemplo, é aconselhável fazer um adoçamento junto com uma união Que pode se tornar um trabalho aí de encantamento Ou um trabalho de um ritual amoroso assim mais simples Como até um trabalho assim, por exemplo Deixa eu ver um trabalho que poderia também ser legal falar nesse tema Um trabalho de atração A gente fazer um trabalho pra você, tipo assim Chamar mais atenção dessa pessoa também seria viável Então, assim, trabalhos como esses De, ah, eu nunca tive intimidade com a pessoa Mas a gente troca olhares O que a gente pode fazer em cima disso É trazer essa pessoa pra tua vida Pra vocês ficarem mais Mas não necessariamente pra ter algo sério A não ser que depois daquelas ficadas Se torne algo sério E a gente só vai saber isso jogando o tarot pra gente saber Agora, se você nunca teve nada com a pessoa Se você nunca viu a pessoa na vida Não tem como a gente fazer nada Tá? Não tem Porque, consequentemente, você não tem nenhuma energia da pessoa Lara, todos os dias eu vou trabalhar Eu olho muito pra um cara O que a gente pode fazer pra essa pessoa ficar comigo? Depende muito da maneira que você diz ficar Se você diz ficar por ficar A atração ajudaria a fazer o trabalho Só que tem que ver se aquilo que a pessoa tá te olhando A pessoa tá te olhando porque realmente tem interesse Ou tá te olhando por olhar Então, tudo isso é o tarot que vai mostrar pra gente Tá? Mas se você, por exemplo, fica com uma pessoa E a pessoa não tem nenhum tipo de sentimento por você A não ser a atração Se a gente faz um trabalho de amarração Pra você ter um relacionamento com a pessoa Pode não funcionar Porque o trabalho de amarração e união Eles só funcionam se tiver sentimento Porque se não tiver sentimento É difícil funcionar E se funcionar Depois você pode ter um castigo mediante aquilo Porque, às vezes, você tá forçando o livre-arbítrio da pessoa E aquilo depois pode ser ruim pra você Tá? Então, assim, responder a pergunta dessa internauta Em alguns casos, sim, funcionam Mas em outros, não Mas quando você nunca teve nada muito íntimo com a pessoa A pessoa não tem muito sentimento por você E não é você pela pessoa Consequentemente, fazendo trabalhos A gente não pode trabalhar com amarração A gente tem que trabalhar com uma união Ou com algum trabalho de atração Que pode ajudar você naquilo que você realmente busca Então, é por isso que tem que jogar o tarot Porque se a gente não jogar o tarot A chance de um trabalho dar errado é bem grande Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer a tiragem Por quê? Todo trabalho, ele funciona Desde que seja feito pro intuito certo E pra pessoa certa Pra você conseguir o resultado que você deseja Independente de tempo Fazendo um trabalho espiritual Desde que seja orientado pelo jogo E a pessoa tem mão de axé pra fazer o trabalho O trabalho tem tendências a dar certo Mas nem sempre você vai ter o resultado 100% Como você queria Se você não tiver feito a tiragem de tarot Tá bom? Então, eu fico por aqui Eu espero que você aí de casa tenha gostado do vídeo de hoje E se você gostou Não esqueça de se inscrever no meu canal Ativar as notificações E curte muito o meu vídeo se vocês gostaram E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.